O Timon com uma equipe mais, entre aspas, mais envelhecida. Olha a bola na esquerda, tentativa do João Rafael. Gol! A bola pro João Rafael. Chegou em cima dele ali o Marquinhos. O João Rafael achou o espaço, tocou de pé direito. E aí, o Nova Terra faz o gol contra a infelicidade do menino. Renan, toque de calcanhar, bola precisa, se manda, tentativa do Galo, defesa do Kaique. Chegamos a marca de 13 minutos, Copa São Paulo que você curte na tela do Sport TV. Zé Felipe, pega de pé, esquina, uma bomba no travessão. Tem escanteio Atlético pra cobrança, vem Léo Santos. Chegamos a marca de 15 minutos. Bola do segundo pau. Tem a sobra, tem o chute. Gol! Você vê de novo a cobrança do escanteio. Bola no segundo pau, essa bola é bem trabalhadinha. Aí sobrou pro Camisa 8, pro Kaiô. A bola foi lá na caveta, por todos os ângulos pra você curtir. Belo gol do Galo, belo gol do Galo. Dois pro... Olha o contra-ataque do time do Atlético. Vitor põe a bola pra direita, vai pintar a cruzamento. Bola na área, vem o toque de pé esquerdo. A bola saiu, Zé Felipe. No jogo ali o Leandro Lago, treinador que mais fala. O Daladéia fica de boa no banco de reserva. O time dele vence o jogo por 2 a 0 e pode ampliar de novo. Mais uma finta por dentro, a bola pro centroavante. Atilson! Gol! Gol de centroavante. Gol de artilheiro, gol de camisa 9. Gol de Atilson. Tem nome de craque. Três pro Atlético, zero pro... Toque do Léo. Léo joga no Ian. Combinadinha, a bola volta pra Ian. Tá na área, fez a finta. Ian, Ian, Ian! Gol! Mais um gol do Galo, mais um gol do Atlético Mineiro. Foi gelado, foi frio, chegou em cima dele o Marquinhos. O toque de pé direito. Põe a bola aqui na esquerda, ó. Tá invertido o Berê. Chuteira rosa. Balança o Berê. Pé esquerdo do Berê. Tem a sobra lá pela direita pra Vitor. Vitor pé direito. Arriscou pro gol, Vitor. Deve desvio. Lateral, Carlos. Toque de cabeça do Vitor. Não teve a sequência ali o Caio Ribas. Se posiciona ali atrás do Nova Terra. Não tá zerado. Gol! Mais uma vez pra você ver, o toque foi do Atirso. Vai rato, vai rato. Já na direita. Bate pra fazer a finta tentativa do Riquelme. Vem a bola de fora. São 2.600 quilômetros do Maranhão e a estreia do time na Copinha. Ó o Marquinhos. Marquinhos tá inteirão. Faz ali a proteção. Tá louco pra arrumar uma. Chega de pé direito. Bate pro gol. Robert faz a defesa. Bola volta pro Daniel Borges. Põe aqui na direita. Joga no Kaique. Lobac. Escapa do primeiro, do segundo. Que bolão pra Isepe. Chega de pé direito. Bate pro gol. Sai à direita do Kaique. E aí